Fala galera, beleza? Estamos aqui passando na cidade de Ponto dos Volantes, Minas Gerais. Mais um trecho aqui da nossa viagem que nós estamos registrando aqui é saindo de Beberibe no Ceará e no destino a São Paulo. Ponto dos Volantes, aqui é geralmente o lugar que o pessoal costuma dormir quando está vindo de São Paulo, né? Quem sai de manhã, de manhã sim, na madrugada consegue chegar aqui por esses horários, às 8, 9 horas da noite. R$ 7,59 galera, gasolina aqui. R$ 7,29 quer dizer. Ponto dos Volantes, Cidade Mineira. Eu já dormi aqui algumas vezes já nessa cidade, faz tempo já. Sempre que a gente viaja, acaba dormindo em lugares diferentes, né? Nunca consegue dormir no mesmo lugar, raramente. Porque também a maioria dessas cidades aqui da BR-116 tem pousada, né? Então às vezes você acaba passando um pouquinho mais cedo, você acaba não parando, né? Você fala, ah não, na próxima eu paro. Ou se não, às vezes você não consegue chegar, né? Não, onde você pretende chegar. Aí acaba parando antes, porque todo lugar tem pousada. Aqui na lateral da cidade, aqui na lateral tem o nome da cidade aqui, ó. O ponto dos Volantes. E aqui é bem conhecida, viu? Quem roda pro Nordeste. Pra região Nordeste, conhece aqui bem. Tem bastante ponto de apoio aqui, ó, do lado. Do lado esquerdo aqui, tem uma rua principal, tem bastante comérciozinho aqui, bom de parar. Os caminhoneiros param muito aqui, tem muito caminhoneiro que para aqui nessa lateral aqui. Você vê que fica lotado de caminhão. Mais um trechinho aí da nossa viagem aí, né? Do nosso retorno pra casa. Essa região aqui, pessoal, tem... Tem muito buraco, né? A gente tem que andar atento, né? Mas até que não tá tão complicado de andar, porque... Não tá tendo muito trânsito. Você mantendo a velocidade baixa, dá pra você desviar dos buracos. Aqui, ó. Tanto de buraco. Tem que ficar fazendo zigue-zague pra não cair dentro dos buracos. O ruim é quando tá muito carregado o trânsito. Ele piora mais ainda, pra você andar. Hoje é dia 22, pessoal, de janeiro. Eu passei aqui dia 26, é. Eu dormi em Governador Valadares, dia 25, pro dia 26. Eu passei aqui dia 26 de dezembro, de manhã. Tava chovendo muito aqui nessa região. E... Muito buraco, né? Aí pra frente aí. Muito buraco mesmo. Bastante carro quebrado, por causa dos buracos que eu passei naquela época que eu passei. Faz mais ou menos uns... Quase 30 dias que eu passei por aqui. Eu acredito que deve estar a mesma situação ainda. Tem que andar na manhã e andar com cuidado. KM 140, da BR-116, no trecho mineiro. E essa região aqui de Minas aqui eu acho muito bonita, viu? A paisagem, viu? É um dos lugares mais bonitos aqui que eu acho da viagem, da estrada, né? Não dá pra ir não. Eu sei que dava pra ir, mas não dá não. Tem muito buraco que tem que passar quando você vê que a estrada tá lisinha aqui. Quando você mete a cara que você já vê que tem buraco, nem adianta. Porque o caminhão, de repente, pode mudar de faixa. Pra desviar dos buracos e dar uma fechada em você. E é isso aí. Quem vier para o Nordeste e até for sair para o Nordeste que estiver fazendo o plano de vir. E é por essa região aqui já ficar sabendo que a estrada não tá muito boa. Esse trecho que eu tô passando aqui. Esse trecho de... Da divisa da Bahia aqui, ó. Divisa da Bahia aqui até... Até tem o Flotone. Tem muito buraco, viu? Quem for vindo já venha consciente disso que... Que vai atrasar um pouco sua viagem. Essa buraqueira. O palinho aí é de São Paulo, ó. Você vê que tem bastante gente ainda voltando ainda. Hoje é dia 22 de janeiro. Tem muita gente voltando ainda para São Paulo. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas na frente nós... Mostra mais um pouco aí da... Da estrada aí para vocês que estão pensando em... Pegar a BR aí, beleza? Um abraço aí que todos com Deus.